Em Tua presença, Senhor, encontro o bem No Teu amor meu coração renasce Em cada passo sinto que me guia Quando tempestade me alcança Em Teus braços vou descansar Tua luz ilumina o meu caminhar Teu amor, ó Deus, me faz levantar No Teu amor encontrarei a paz que sempre procurei Em cada olhar, em cada som Sinto Tua mão me guiando, Senhor Nas noites escuras, Tu és minha luz Nas dores e lutas, sei que me conduz Tua palavra é farol que me guia Nos Teus caminhos encontro a alegria Quando a tempestade me alcança Em Teus braços vou descansar Tua luz ilumina o meu caminhar O meu caminhar Teu amor, ó Deus, me faz levantar No Teu amor, ó Deus, me faz levantar No Teu amor encontrarei a paz que sempre procurei Em cada olhar, em cada som Sinto Tua mão, sinto Tua mão me guiando, Senhor Nada poderá me separar O Teu imenso amor, Senhor Em Te confio, vou poder descansar Descansar Pra sempre quero Te louvar No Teu amor, ó Deus, eu te orar No Teu amor encontrarei a paz que sempre procurei Nasceu um novo dia, a esperança vem Em Tua presença, Senhor, encontro o bem No teu amor meu coração renasce Em cada passo sinto que me guia Alegria Quando a tempestade me alcança Em teus braços vou descansar Tua luz ilumina o meu caminhar Teu amor Teu amor, Deus, me faz levantar No teu amor Encontrarei a paz que sempre procurei Em cada olhar, em cada som Em cada som Sinto tua mão me guiando, Senhor Nada poderá me separar Do teu imenso amor, Senhor Em te confio, vou descansar Mas sempre quero te louvar No teu amor, oh Deus, vou viver Cada dia quero te agradecer Pela graça e pela fé Em teu nome vou permanecer